Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar. Espero, que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai sentir que estou te amando. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons ventos te soprar, lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons ventos te soprar, lembrar de mim e saber que ainda existo. Eu sei, foi o amor que fez você me amar. Eu sei, que esse amor vai fazer você voltar. Espero, que a saudade vá bater no coração. E quando ela bater, vai saber que estou te amando. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons ventos te soprar, lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Na esperança dos bons ventos te soprar, lembrar de mim e saber que ainda existo. E agora, estou sozinho reclamando sua ausência. Hoje, vou ficar muito machucado por uma coisinha linda. Fecha Gostei Ela vai partir pra longe daqui na tarde que vinda. Ela vai partir pra longe daqui na tarde que vinda. Ao nos despedir com um forte abraço e um beijo de adeus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus Vou esconder meu rosto pra não ver seus olhos fitando os meus Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar nos olhos meus E olhando a paisagem em mim vai pensando Botinhas molhando o rostinho seu Quando o ônibus sumir na estrada Lágrimas vão rolar nos olhos meus E olhando a paisagem em mim vai pensando Botinhas molhando o rostinho seu 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 Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Se eu quero ver esta manhã desesperada Não ter sentido teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Você partiu do coração de pé de pé Me abandonou, jogou no chão como um qualquer Eu soubeu que ainda te aceita Deveria te esquecer do seu sonho e do seu lugar Mais perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quero ver esta manhã desesperada Só quero sentir teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Mas perto de você, meu coração não quer saber de nada Só quero ver esta manhã desesperada Só quero sentir teu calor mais uma vez Não posso resistir a uma deusa nua em minha cama Como é perverso o destino de quem ama Quando se ama um alguém igual você Esses olhos verdes Que olham pra mim Me feio com seu rosto Me feio com seu rosto E me deixou assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante Longe de mim Mas esses olhos verdes E tudo me atrai Me sinto contigo Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde E tanto seduz Não sei se achar A minha liberdade E a minha cruz Esses olhos verdes Esses olhos verdes Que olham pra mim Enfeitam seu rosto E me deixou assim E me deixou assim Mas esses olhos verdes Que olham pra mim Amanhã tão distante Tão longe de mim Mas esses olhos verdes E tudo me atrai Me sinto contigo Criança de novo Menino demais Esse olhar tão verde E esse olhar tão verde E tanto seduz Não sei se achar A minha liberdade E a minha cruz Eu sei Foi o amor que fez você amar Eu sei Vi esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade vá bater no meu coração E quando Ela bater Vai saber que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando sua ausência A esperança De encontrando se soprar Lembrar de mim E saber que existe Lembrar de mim E saber que ainda Eu sei Eu sei E esse amor Vai fazer você voltar Eu sei Eu sei Estou sozinho Estou sozinho Reclamando sua ausência A esperança Reclamando sua ausência Reclamando sua ausência Eu sei 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 Esse amor que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim É sentir que se ama Pois algo tão belo Tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não, eu não posso aceitar Se o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Que não apareça Pois não vem assim Estou só Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim É sentir que se ama Pois algo tão belo Quando ela apareça Pois não vem assim É sentir que o amor é assim É sentir que o amor é assim Estou só Você é o amor é assim Que o amor é assim É sentir que o amor é assim Ou é assim Que é um amor é assim O tempo vai, o tempo vem, a vida passa, eu sem ninguém, até você. Que nunca mais apareceu, aqui, que não voltou pra me fazer sofrer, que nem ligou, cadê você? Que nunca mais apareceu, aqui, que não voltou pra me fazer sofrer, então cadê você? Que nunca mais apareceu, aqui, que não voltou pra me fazer sofrer, então cadê você? Que nunca mais apareceu, aqui, que não voltou pra me fazer sofrer, então cadê você? Eu sempre falo, cadê você? Que nunca mais apareceu, aqui, que não voltou pra me fazer sofrer, que nem ligou, cadê você? Que nunca mais apareceu, aqui, que não voltou pra me fazer sofrer, então cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu, aqui, que não voltou pra me fazer sofrer, que nem ligou, cadê você? Que nunca mais apareceu, aqui, que não voltou pra me fazer sofrer, então cadê você? Que nunca mais apareceu, que nunca mais apareceu, que nunca mais apareceu. Lembrança, porque não foge de mim, ajude a arrancar do peito esta dor, afaste meu pensamento e o ser, porque vamos reviver este amor? Amando nós padecemos iguais, eu tenho meu lar e ela também, é triste ser prisioneiro e sofrer, Sabendo que a liberdade não vem, vai, lembrança não volte mais, para acalmar os meus céus, Deste dilema de dor, vai, para bem longe de mim, não posso viver assim, Devo esquecer este amor. Lembrança, já imaginaste o que é? Distante dois corações falpitarem, querendo junto viver sem poder, com outra tem que viver sem amar, Enquanto você lembrança não foi, este nosso dilema sem fim, pensando nela eu vivo a sofrer, e ela também sofrendo por mim, Vá, lembrança não volte mais, para acalmar os meus céus, Lembrança não volte mais, para acalmar os meus céus, De dor, vá, para bem longe de mim, não posso viver assim, Devo esquecer este amor. Música 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 Fui tanto que eu te amei, E não sabia, E não sabia, Que pouco a pouco eu, Eu, eu te perdia, Eu te amo, Música E aquele louco amor, E aquele louco amor, Inesquecível, De novo coração, É impossível, Eu te amo, Te amei, Te amei demais, Enlouqueci, Brigas para mais, Te perdi, Música O tempo já passou, E eu não consigo, Cala meu coração, E as vezes sigo, Eu te amo, Eu te amo, Música O tempo já passou, O tempo já passou, E eu não consigo, Cala meu coração, E as vezes digo, E as vezes digo, Eu te amo, 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 Pelo mel da sua boca Eu quero esse amor, viaja em boca Sou vítima de um caso complicado Um eterno apaixonado dou a vida por você Menino que já sabe o que quer Um homem procurando uma mulher Você é uma paixão tão incensata Esse nome não me salta Dona do meu coração Você é uma paixão que incomoda Um gostar fora de moda Minha busca é solução Te amo assim Tem dó de mim Salva meu coração Salva meu coração Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Tem que ter essa flor que eu espero Tem que vir tomar contas de mim Ah, esse amor tem que dar o que eu quero Já virou o que eu quero mal exaltida, fantasia que nunca perdi, te amo assim, tem dó de mim, salva meu coração, salva meu coração. Ah, este amor tem que dar o que eu quero, tem que ter o sabor que eu me espero, tem que vir por conta de mim. Ah, este amor já mudou minha vida, já virou o paixão mal exaltida, fantasia que nunca perdi, te amo assim, tem dó de mim, salva meu coração, salva meu coração, salva meu coração. Já falei pra você, esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido, e vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos, em um ciclo vicioso de brigas, desfechos e reviravoltas. Acho melhor perder, um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto, já assisti a esse filme que sempre termina com choro e gemido, sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, somos a me fogo, em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo, te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma, deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá, vim embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história, acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Acho melhor perder, qual partido perder, você não entendeu, eu te explico de novo, você brinca comigo, vai embora e volta, somos a me fogo, em partir combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo, te amo e não te amo. Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma, deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá, vim embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história, acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora. Te amo e não te amo, sentimento confuso que divide a gente no meio da alma, feito um maremoto que sai com a de tudo, bagunça na calma, deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas. Te amo e não te amo, eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou lá, vim embora, ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história, a chuveira parámos com tudo menos e nos deixar agora. Venha como arco-íris, me cobrir depois da tempestade, nos girar no carrocél de um barque, ou embarque, na garupa de qualquer saudade, venha linda como a claridade, de um sol brotando no canteiro, parecendo a própria voluntaridade, na metade, do que foi o nosso amor primeiro. Oh, butterfly, Oh, my butterfly, Oh, my butterfly, Diga que não vai, Dessa vez o ar em mim, Vem estrelar, Lua da manhã, Céu de pão goiã, Sobre os girassóis do meu jardim, Vem afrou no arco-íris, Vem afrou no arco-íris, Pro embarque, Na galupa de qualquer saudade, Venha linda como a claridade, De um sol brotando no canteiro, Parecendo a própria flor da idade, Na metade, do que foi o nosso amor primeiro. Oh, butterfly, Oh, my butterfly, Diga que não vai, Dessa vez o ar em mim, Vem estrelar, Lua da manhã, Céu de pão goiã, Sobre os girassóis do meu jardim, Oh, butterfly, Oh, my butterfly, Diga que não vai, Dessa vez o ar em mim, Vem estrelar, Lua da manhã, Céu de pão goiã, Sobre os girassóis do meu jardim, Menina, Que um dia eu conheci criança, E aparece assim de repente, Linda, Virou mulher, Menina, Como pude te amar agora, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dormir, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dormir, Menina, Menina feia, Tão acanhada de pé no chão, Hoje maliciosa, Guardo o segredo em seu coração, Menina, Menina, Que muitas vezes fiz chorar, Achando graça quando ela dizia, Quando crescer vou casar com você, Menina, Menina, Como pude te amar agora, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dormir, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dormir, Lembrou a menina feia, Tão acanhada de pé no chão, Hoje maliciosa, Hoje maliciosa, Guardo o segredo em seu coração, Menina, Como pude te amar agora, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dormir, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dormir, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dormir, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dormir, Te carreguei no colo, Menina, Cantei pra te dominar, te carreguei no modo menina, cantei pra te dominar. Se você um dia quiser ir embora do meu coração, me deixe dormindo para que eu não siga teu rastro no chão. Sei que nesta noite não vai ter estrelas, nem luz e luar, porque são teus olhos as duas estrelas do meu madrugar. Não deixe endereço, nem bata a porta pra não me acordar, só quero silêncio e o choro da brisa pra me despertar. Serei uma ave ferida no ninho tremendo de frio, o resto de vida no espaço caída, no mundo vazio. E dentro desta noite escura, quero me perder, sem teu amor vai se apagar, a luz do meu amanhecer. E quando minha voz cansada de chamar por ti, falar para sempre, procure nas trevas meu ser em pedaços, porque já morri. E dentro desta noite escura, quero me perder, sem teu amor vai se apagar, a luz do meu amanhecer. E quando minha voz cansada de chamar por ti, falar para sempre, procure nas trevas meu ser em pedaços, porque já morri. Na curva da estrada tão perigosa, a tua inocência se esconde amorosa. Mas desse circuito, sou um piloto que sabe guiar, e o grande prêmio pretendo ganhar. O meu coração, pra ser vencedor, em golpe de pista, jamais deixe a pista no grande do amor. O meu coração, pra ser vencedor, em golpe de pista, jamais deixe a pista no grande do amor. Existe as intrigas entre nossas vidas, pedindo atenção, com setas indicando a estrada, desviando da solidão. O meu coração, pra ser vencedor. No circuito do seu corpo, adoro correr, e vitorioso no pódio um beber, na taça brilhante, o champanhe espumante do nosso prazer. O meu coração, pra ser vencedor. O meu coração, pra ser vencedor. Em golpe de pista, jamais deixe a pista no grande do amor. Eu só posso te amar, não tem outra saída. É pegar ou largar, a minha própria vida. Essa minha atitude, é uma decisão final. Não espere que o mundo, você é especial. De agora em diante, quero ser pra você. Alguém muito importante. Alguém muito importante, que te quer pra valer. Mas a felicidade, de um amor verdadeiro. Não aceita a metade, tem que ser por inteiro. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, pra quem vive grande amor. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, pra quem vive grande amor. E agora em diante, quero ser pra você. Alguém muito importante, que te quer pra valer. Alguém muito importante, que te quer pra valer. Mas a felicidade, de um amor verdadeiro. Não aceita a metade, tem que ser por inteiro. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, pra quem vive grande amor. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. É tudo ou nada, pra quem vive grande amor. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. É tudo ou nada, é tudo ou nada, é tudo ou nada. É tudo ou nada, é tudo ou nada. Quando eu a vi na distância, mais aumentou minha ânsia. Sem saber o que dizer, eu fui ao seu encontro. Te amo, é tudo ou nada, é tudo ou nada. Te amo, é uma grande loucura. Te amo, com sabor de aventura. Te amo, eu não posso explicar. Não pergunte por quê, só preciso te amar. Te amo, te amo, te amo, te amo, Te amo, eu não posso explicar. Não pergunte por quê, só preciso te amar. Sentado no ônibus, do lado da janela Olhando as pessoas na rua, eu passei por ela Seus olhos cruzaram com os meus E eu disse a mim mesmo, meu Deus Nem a conheço, mas sei que a mulher dos meus sonhos Te amo, é uma grande loucura Te amo, com o sabor da leitura Te amo, eu não posso explicar Não pergunte por que, só preciso te amar Te amo, é uma grande loucura Te amo, com o sabor da leitura Te amo, eu não posso explicar Não pergunte por que, só preciso te amar Oh, 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 oh Olhando teus olhos, tão claro eu posso ver Duas estrelas, brilhando no amanhecer Vontade de te abraçar Vontade louca de fazer Amor, amor Tocando no teu corpo, mergulho fundo no prazer E a vida inteira ainda é pouco Pra tudo que se pode ter Eu sinto o teu coração Eu sinto o teu coração Batendo forte de paixão Amor, amor Com você Uma viagem Uma viagem onde eu vou e você vem Onde eu te quero e você diz que quer também Onde meu sonho me leva pra ser o que você sonhou Amor, amor Quando eu te espero e você se entrega Pra ser o que eu sou o meu amor Tocando no teu corpo, mergulho fundo no prazer E a vida inteira ainda é pouco Pra tudo que se pode ter Eu sinto o teu coração Eu sinto o teu coração Batendo forte de paixão Amor, amor Com você Uma viagem onde eu vou e você vem Onde eu te quero e você diz que quer também Onde meu sonho me leva pra ser o que você sonhou Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Uma viagem onde eu vou e você vem Onde eu te quero e você diz que quer também Onde meu sonho me leva pra ser o que você sonhou Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Onde eu te espero e você se entrega pra ser o que eu sou o meu amor Sinto a cabeça sonda, sempre em pano e não sente-se, coisa por coisa, quando estou com você. Sinto a cabeça sonda, sempre em pano e não sente-se, coisa por coisa, quando estou com você. Sinto a cabeça sonda, sempre em pano e não sente-se, coisa por coisa, quando estou com você.